boa tarde pessoal aqui terminando agora é uma maquete de de reabilitação é aí esse bonequinho que fez pra mim foi a minha sobrinha tá eu vou estar dando crédito pra ela desses bonequinhos acabou botar o instagram dela pra você estar vendo aí tá então pessoal essa maquete aqui eu fiz ela toda de isopor tá aqui eu fiz ela com rebaixo tá porque o bonequinho ele entra aqui ó entendeu para não ficar o boneco foi pela metade né ele vai e entra vou nem tirar a questão pode quebrar a cabeça dela tá ela tá 50 por 100 é uma peça de isopor né aqui pessoal queria fazer melhor aqui dentro né tipo assim botar aqui o o negócio do do painel a chamada né e aqui o computadorzinho né vou botar ali o teclado depois o problema é que a impressora como eu falei deu problema eu vou ter que ver isso com urgência porque assim tá me atrapalhando muito tá deixando de dar um acabamento melhor na minha maquete também por causa da impressora tá aqui ó botar o nome aqui da lado da estética tá eu vou ter ali o caminho para simular um corribão né o problema legal eu ia fazer o vídeo também mas como estou falando assim né tá muito na correria o pessoal pedindo muito em cima da hora para fazer as maquetes e muito em cima da hora sim pra tá fazendo o vídeo pra mim fica meio ruim mas a gente faz o que a gente pode né e o que deu pra mim fazer foi isso aqui dentro ainda vou jogar um gelzinho mas esse daí só quando eu for para entregar mesmo porque agora eu não vou terminar uma outra ali ainda que é para entregar amanhã essa que eu já vou entregar hoje daqui a pouquinho tá pessoal agradecer o pessoal que está se inscrevendo no meu canal de ontem para hoje já foi um monte é também a ajuda da minha sobrinha aí né a kelly tá divulgando aí o meu canal e agradecer a ela também tá eu ia falar aqui o esposo dela lá o lucas tatu o cara é fera lá nas tatuagens tá e quiser acompanhar o instagram dele também vou deixar deixando aí a descrição dele do o link do instagram dele no vídeo tá o que ficou bem legal tá mas como também bem proporcional mesmo pensei em fazer um outro bodequinho para botar ali né só que vou botar muito em cima mas ia ficar legal ali uma uma atendente e pelo menos um uma pessoa aqui né o bonequinho uma pessoa na espera né fica interessante mas deixa para a próxima falta aqui no fomento em cima da hora se eu faço bem bem acabadinho tá bem mais detalhado ah tá aqui também só que eu usei emborrachado tá aqui eu ia colocar aquele transparente só que na hora que eu fui comprar material eu esqueci de comprar ele aí foi o jeito eu pôr esse EVA mesmo se não não ia conseguir terminar a tempo aqui também usei EVA né chamado emborrachado né famoso emborrachado aqui eu coloquei uma peça de 10 milímetros entendeu cortei ela curvei com EVA ali também usei EVA ali também usei EVA aqui no computadorzinho usei EVA e aqui também usei EVA isso aqui tudo é isopor tá não tem nada de emborrachado aqui não tudo isopor pintado só que quer quer EVA aí amanhã eu vou fazer uma outra só que a outra é de o centro de estética massagem né os bonequinhos também já estão prontos deixa eu ver aqui tá aqui o bonequinho mas espera amanhã eu mostro pra vocês então é isso tá pessoal obrigado e agradecer o pessoal que tá ajudando aí tá no meu canal tá e tem muito mais coisa pra eu fazer pra mostrar pra vocês tá então vamos lá que ainda vou cuidar de fazer as outras obrigado aí pessoal valeu até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí